Eu quero é bailar Eu quero é dançar Eu quero é bailar É sensual, é curtição É uma paixão dançar Vem curtir É sensual, é curtição É uma paixão dançar Vem curtir Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar A banda caperanda No risco dessa dança A banda caperanda No risco dessa dança Eu quero é bailar No risco dessa dança Eu quero é dançar No risco dessa dança Eu quero é bailar É sensual, é curtição É uma paixão dançar Vem curtir É sensual, é curtição É uma paixão dançar Vem curtir Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar É a banda caperanda No risco dessa dança No risco dessa dança No risco dessa dança No risco dessa dança Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar Tira, remexe sem parar Solta, teu corpo e vem bailar É a banda caperanda No risco dessa dança 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 É a banda caperanda É a banda caperanda